Agora virámos caministas! Vamos lá, vamos lá! O que é isso? E aí 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 Mas se se façam destas comidinhas não é tudo. Eu acho que está muito boa. Mais duas semaninhas de férias fabulosas. A começar e vamos para o cantinho mais louco do mundo. O queijo é muito boa. Está bom sim senhor. Prova lá. Prova lá. Está muito boa. Bem boa. Acho que em Espanha os gajos até nem servem assim muito mal. Ah é um brindezinho. Minas. Com brinjela. Vou pôr aqui um pouquinho de salada aqui. Mas vocês não comeram nada daquilo que era o meu. Olha o boi. Só o de paz com este lugar de trás. Não eram menores. Eu enfiava no pior senhor. Ai para lá. Não bato. A nossa cabeça não é do lixo. Que ela bate no que? Vamos dar uma olhada aí. E aí, ela fala... Porque ela já não pega nada. Você está com a sua cara aí. Está ficando uma olhada. Esquinha. Esquinha ouro. Temos pezinhos com a entrada, bifinhos e uma sozinha. Uma sopinha de cação que deve estar a chegar. Mais duas semaninhas de férias, fabulosas. A começar, cinco estrelas. E vamos pelo cantinho mais louco do mundo. Nós vamos pelo cantinho mais. O que é isso? Porquê que é o outro? Porquê que não pode ser aquele? Porque tem a pulseirinha mais pequena, tem a pulseirinha, tem a pulseirinha, tem a pulseirinha Ah tão bonito! Um brindezinho a estas férias temos aqui um vinhinho azul que é o vinho dos Aventureiros porque estas férias foram para os Aventureiros! Obrigado! Felicidade, felicidade! 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 Yeah! Felicidade! Aplausos